Tem todos os tipos de feijão, mano. Ué, tem todos os tipos de feijão que tem no Brasil, mano. Existe algum feijão que tenha no Rio ou qualquer outro lugar que não tenha num outro estado? Acho que não. Bom, pelo menos não. Agora, se fosse lá fora, por exemplo. Lá fora é difícil você conseguir feijão em alguns locais. Não é todo lugar que tem feijão. Tem até feijão mágico. Mágico? Tem todos, mano. Aqui no Rio tem até cuscuz amarelo do Nordeste? Tem, ué. Aqui em casa, normalmente, a gente faz esse. Tem tudo. Acho que no Brasil inteiro, tipo assim, pode ter com mais frequência. Mais locais que vendam, etc. Mas tem, eu não vejo por que tem um limite. Tipo, tem uma fruta que tem no Sul que não vende no Norte. Sei lá. Pode ser mais cara. Principalmente coisas assim que duram muito tempo, como feijão. Tá. Não. Tá. Isso aqui vem. Caraca, eu achei que era uma ALG, mano. Nossa Senhora. Eu me lasquei-se. Quando sobra os 10 últimos, tá difícil ficar vivo. Pra caraca. Tinha que ficar safe, cara. Não adianta falar, não, porque eu jogo apertando W. É, é muito difícil fazer isso. Ali, o Goku ali. Então. Vou ter que ir, né? Aquele aqui. Aquele aqui. Caraca, o cara não quer morrer mesmo, hein, mano. SP. 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 Mano, o cara não morre, velho. Meu Deus. É, muito forte ela, né, mano. Tem jeito. Tá, tem que carregar todo mundo. Todo mundo carregado. Uh, maravilha. Ué, esse cara deixou o poder do... Pera, eu não tô entendendo. Cara, acho que eu vou com a AK roxa mesmo, hein, até. Até eu arrumar uma outra melhor. Seja bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Tá, deixa eu ver se não tem uma cura aqui. Putz, pior que... Ah, caraca, velho. Deixa eu voar. Lá em cima tem uma... Tem uma árvore. Tem alguém aqui? Cara, eu posso jurar que eu ouvi alguém quebrando a... Quebrando ferro. Tem um baú aqui em cima. Um quitão, acredita? Caraca, a Epic bugou, mano. Tava com o quitão. Eles tiraram. Vamos ver. A AK na dedada violenta. Ah, ele não... É bot. Cara, o bot tá pegando cover, mano. Ah, ele roubou meu quitão. Ó, vê se pode, mano. Mas eu não quero mais agora também. Tô de mal. Aê, beleza. É um verme insolente, né, mano? Era um... Era um híbrido, né, mano? Um híbridozão, mano. Os bots tão com tudo. Tá, vamos ver se a gente acha... Mais coisa por aqui. Mas na real, agora, o objetivo é a gente ir atrás de uma cápsula. Pra gente fazer o roleplay. Nossa, a gente tá o dia inteiro fazendo roleplay. Eu não paro de morrer. Tá demais. Só tenho que respeitar a regra dos últimos lá. Eu não posso... Querer fazer graça. E eu esqueci de mandar a técnica, mano. Nossa senhora. Ela voltou, hein? Será que dá tempo? Acho que dá, hein, galera? Se eu for muito rápido. Tipo, muito, muito rápido mesmo. Aqui o cara me vê se entrar... Muito rápido. É muito rápido. Pera, segura. Segura. Ei, caraca, velho. Uh. Foi. Aí, bora. Ih, caraca. Não é pra eu descer sul, não, velho. Nossa, essa partida já tá no late game. Não lavo a mão. Eu sempre lavo a mão. Olha a cápsula onde tá indo, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Oh, calma aí. Dá um timeout. Pode dar. Eu dou. Pera aí. Putz, não vai dar tempo agora. Nossa, eu escorreguei. Tá colocando no bot. Ah, boa. Ah, tem uma galera que não tem limite, mano. A gente tem que deixar de ser chato, velho. Nossa senhora. Preciso pegar aqui isso daqui. Deve ser flood. Ah, chato demais, mano. Nossa senhora. Que isso? Tomei. Nossa senhora. Eu tô sem meia R. Se ela tiver R, eu morri. Beleza. Eu tirei minha R da mão sem querer. Olha, tá bugando, cara. Tava parecendo como se eu tivesse com escudo, mas eu tava sem. De novo deu esse bug. Tá, eu preciso recuperar minha R. Trocar o poder. Nossa, ela não tinha R. What a mistake. Tô ouvindo. Eu só não identifiquei de onde é. É de cima, talvez? Não. Foi mais pra baixo. Tá. 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 Cara, isso é bot? Não tô entendendo. Não, é player, mano. Pô, olha só o tamanho do abacaxi, velho. É claro que o cara vai me ver. Mano, o cara não morre, velho. Jesus. Melhor. Thank you. Três segundos. Deixa eu poder voar. O cara sai daqui. Eu tô na posição muito boa. Cara, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Jesus. Que que é isso, mano? Um drop do meu lado. Tem um cara chegando ali. Dá, mano. Vai, usa. Usa ele. Tem bolsa. Vou tomar uma barretada de algum lugar. Não para. Eu não sei como eu não tô levando um tiro das costas. Como que esses caras tão conseguindo ficar ali, velho? Eu acho que é melhor eu ficar ali naquela posição. Todos eles tomaram aquela posição de mim. Olha isso. Ele comprou. Ele comprou. De onde ele pegou dois shieldões? Olha, eu tenho duas jogadas aqui. Eu posso ficar aqui esperando. Ah, não. Aí não, né? O jogo é que o drop, o loot do cara foi para lá embaixo, mano. Bot. Ele é bot 100%. Vou deixar ele vivo ali que ele vai denunciando as pessoas. Ó, o cara fritou o bote. Três vivos contando com a gente. Cara, talvez... Eu não sei se é uma boa ideia. Como é que é? O cara é maluco. Eu vou cavar ali, mano. Com o Kamehameha. Pô, não cavou tão bem assim não, hein, mano. Foi uma cavada meio moiada. Tá lá dentro e o lobo tá indo atrás. Eu não sei se tem gente nesse mato aqui. Eu não preciso sair daqui. Eu só tenho que marcar minha posição. E não tomar das costas. Eu queria muito usar aquele potão, mano. Mas eu desci ali e eu ia entregar essa posição aqui pra nada. Olha ela ali. Tá dentro da casa. Mentira, velho. Que o cara tá dentro da casa. Os dois estavam dentro da casa, mano. Olha ela ali, ó. Vai pegar... Tá no carro. Seja aí, bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Que isso? Maluco. Nossa, eu não acredito. Ele me mata se eu fizer. Eu mandei. Mentiu. Como? Como, velho? Vou até mandar um Justice Orange. Como? Como que a gente não levou esse cara? No Kamehameha? Caraca, mano. Jandu Dandelanes. Jandu Dandelanes. Jandu Dandelanes. Ô, o cara me deu muito dano com esse Kamehameha dele. Mas muito. Eu tenho a impressão de que o Kamehameha, ele não vai no meio da mira. Eu tô com a impressão de que ele tá indo na esquerda da mira. Eu não sei por que isso. Eu não sei. Thank you very much. Obrigado a todo mundo que já tá enchendo o chat de Patricol. Thank you. Obrigado. O gênio miserável. Hã? Verba isso leite. Turururu... Chiquitiqui... 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 Chiquit muchísimo. Tchau, tchau.